Gol, ah, que burro, jogo bom, jogo bom, jogo na Argentina, Boca Juniors vs Corinthians, segundo jogo, primeiro jogo foi empatado, 0x0, tem vídeo no canal, hoje eu vou trazer o Riete desse jogo de novo, promete, tá, eu fiz tanto jogo que o Corinthians veio de 2x0, tanto jogo que empatou na Argentina, agora é o jogo das oitavas, que vale classificação para as quartas, então tudo pode acontecer, eu acho que dá Boca, tô achando que dá Boca, Boca começou melhor que o Corinthians, tá, chegou umas três vezes, bem perigosamente no gol, então vamos ver o que vai acontecer, mas tudo pode acontecer, a gente já sabe como que é futebol, e esse jogo é um jogo de pegar fogo, tanto que é Brasil vs Argentina, né, é um time brasileiro contra um time argentino, e é Corinthians e Boca, então assim, já tem uma rivalidade, 2012, enfim, vamos ver, porque eu tô ansiosa, eu acho da Boca, e eu acho que da Boca, sim, sempre os pênaltos, tá, questão aí de 2x0, 2x1, vamos ver, bora pro jogo, continuar, né, companheira, não, e o Corinthians tava em casa, né, no primeiro jogo, lotado, 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 e não fez o resultado, né, eu acho que o Corinthians tem, já o Corinthians classificar pras quartas, não teria que ter feito o resultado antes, em casa, pelo menos, no mínimo, no mínimo, 1x0, pra segurar aí, mas não fez, e aí ele pega fogo, né, ó, rapaz, aí é... e como tá cheio? é faldeirão, né, Cristiano, né, o BDD para a bola, ele faz o gol, ó, foi uma bela de uma jogada, ó, ó, o Cássio colou pra um lado e a bola foi pra outro, não é assim, ó, imagina jogar Luciano, Caleri, Benedetto, se eu tivesse que apostar em casa de esporte hoje, eu ia apostar no Boca, mas não porque, tipo, é clubismo, assim, eu acho que vai dar literalmente o pênalti, né, não? Se o Boca vir colocar, esquece. meu Deus, olha isso, olha isso, olha isso, vai dar pênalti, vamos ver agora, vamos ver a atitude do Marcos, que pena, né, que pena, pênalti do Boca Júnior, e ainda tomou amarelo, eu não deixaria o Benedetto bater esse pênalti, cara, eu não deixaria o Benedetto bater esse pênalti, não sei porquê, mas, hein, vejou a bola da ruim, mano, como o Corinthians é chato, deixa rolar, aceita, supera, ai, o Roger Gates perdeu o pênalti, verdade, primeiro jogo, Benedetto, vamos, ai, nossa, meu Deus, é um burro, eu falei que ele ia perder, eu falei, eu falei que ele ia perder, ele tava, olha, é burro, nossa, velho, que zica, que loucura, que loucura, que loucura, imagina se esse jogo vai pros pênaltis, esse jogo vai pros pênaltis, que loucura, não pode dispersar, meu Deus, eu não deixaria ele bater, eu falei pra vocês, ele já me, eu falei, é porque ele, pai, quando ele perde um gol na cara do gol, do jeito que ele perdeu, limpa um rebote, meu, se ele tivesse dado um totozinho, ele tinha feito o gol, o Cássio pulou totalmente ao contrário, ai, mas eu quero, eu quero que esse jogo vai pros pênaltis, vai ser um show de errores, vai ser um show de errores, pai, esse pênalti, esse próprio pênalti, porque perde o pênalti lá, perde aqui, vamos mostrar o pênalti do Corinthians ainda, galera, fui no primeiro tempo, 0x0, jogo bom, eu achei o Boca melhor na partida, é, bom, isso daí não tem o que discutir, só que pro Corinthians empatar o jogo na bomboneira é muito importante pra eles, porque, bom, os caras ainda perderam um pênalti, que nem o Corinthians fez aqui, né, o Roger Guedes perdeu um pênalti aqui no Nanóquimic Arena, então quando o Boca veio pra cá, pra segurar o jogo foi importante pra eles, agora tá se indo pro Corinthians, se continuar assim, talvez pode ir até pros pênaltis, mas eu acho que não vai, eu acho que o Boca ainda vai conseguir ganhar esse jogo sem pros pênaltis, claro que o Corinthians jogou algumas vezes, só que o Boca finalizou bem mais, e eu acho que o Boca tá melhor na partida, na minha opinião, é que do comentarista não, né, mas na minha opinião, o Boca tá melhor sim na partida, então, vou postar lá nas minhas redes sociais, uma coisinha, g.elena, tiktok e instagram, a gente aproveita, corre lá, e vamos agora pro segundo tempo, que o jogo tá bom, pegando fogo, bora, e ó, e outra coisa, hoje já temos o primeiro classificado, né, nas quartas, que é o Galo, o Atlético Mineiro, aí só vai esperar amanhã, né, o Palmeiras, se o Palmeiras classificar, mas na minha opinião, eu acho que o Palmeiras vai classificar, já ganhou, é, fora de casa, então já tem um placar alto aí, eu fiz o react desse jogo também, link na descrição, talvez aí vamos ter um, nas quartas, é, Palmeiras e Dalo, e agora, vamos aqui pro segundo tempo do Boca e Corinthians, ai, 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 gol, ai, por cima, olha o técnico, meu Deus, nossa, Benedetto, o Kalev não errava, hein, ó, o Corinthians sofreu uma falta e não marcaram, hein, ai, nossa, os cruzamentos errados, mas, não tem, não tem, vai direto pros pênaltis, né, não tem acréscimo de, de, qual que é o nome daquilo, prorrogação, não vai ter, não tem, seu pênalti é, meu Deus, é zoado, hein, pênalti é louco, é desesperador o pênalti, não é nem o nosso time, se for São Paulo, dá uma morrendo, pode, imagina, no último segundo, ai, já deu cinco minutos, acabou, vai pra pênalti, vai pra pênalti, que loucura, agora é legal, hein, gostei, agora é legal, cara, eu acho que agora o papel essencial do técnico é incentivar, né, os seus jogadores, porque pênalti não é fácil, não é fácil, o cara tem que ser frio, porque, ó, o cara que perde pênalti, tem o mesmo motivo, ou o goleiro pegou, aí meteu o goleiro, ou ele está fora, então, assim, pra um goleiro pegar um pênalti em uma disputa de pênalti, é tipo, gol, né, e o cara que erra, é tipo, o que perder, o último lance, o que perder o gol, e o time sair fora por causa dele, e ficar marcado lá no meio, você vai comer só os pênaltis, ai, frio, hein, 1x0, 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 Boca, frio, né, é, ele é bom em pênalti, ele errou esses tempos atrás aí, mas ele dificilmente erra, eu acho que ele é o batidão oficial ainda do Corinthians, eu também, eu começaria com os melhores, assim, eu também, foi bem, né, foi bem, bateu alto e forte, mano, zagueiro pra bater pênalti, não conversa com o zagueiro pra bater pênalti, ai, filho, ai, nossa, eles são frios, né, são frios, meu Deus, 2x1, 2x1, nossa, ele fica parado ele pegando essa bola, 2x2, ai, Cássio, não, meu Deus, meu filho, fogos na rua, meu Deus, por isso que o pênalti é louco, pênalti é louco, pênalti é loucura, gente, que loucura, foi mão na base, não, e olha isso, é sempre assim, né, é sempre um depois do outro, né, que perde, erra também, lembra da disputa do Flamengo, ou da Supercopa, nossa, espero que o seu balão não faça passar por isso, né, essa quinta-feira, é que a gente, não, a gente tá com vantagem de dois gols, né, ai, meu filho, essa, essa doeu, essa doeu, é, essa daí foi perigosa, essa daí, essa doeu, complicado essa, essa daí a chance, não, a chance de ter saído essa, olha, essas bolas rápidas, um canto não pega, 3x2, o meu chute tá pra fora, ai, que isso, cara, nossa, esse goleiro tá feito, em cima do Corinthians ainda, tipo, os caras têm a maior rivalidade, a torcida do Corinthians, desesperada, nossa, eu estaria, hein, eu estaria chorando, juro, eu estaria assim, eu não ia aguentar, eu não aguento, ai, Benedito, você é um burro, meu Deus, ele perdeu os dois pênaltis, ainda bem que você não veio pro São Paulo, ainda bem que não veio pro São Paulo, ainda bem que ia ser um surto, meu, você viu a altura que ele chutou? Coletivo, olha, você não tá batendo título de meta, não, meu filho, nossa, meu filho, que isso, Benedito, nossa, ainda bem que você não veio pro São Paulo, hein, ainda bem, que isso, o que que bate perante desse jeito? Ah, agora, não, o Roger Guedes perdeu semana passada, ele não vai, jogou a bola aqui, ó, da Argentina vai parar aqui na varanda, juro, nossa, ele vai marcar, nossa, Benedito, meu Deus do céu, que jogo, que isso? Acho que ele vai marcar, ai, agora é a hora, hein, agora, agora eu vou pegar um maledeto, é um maledeto, ele perdeu dois pênaltis, no mesmo jogo, no mesmo jogo, é obrigação você marcar pênalti, ai, eu também, eu achei que eu já pego, ai, quase pego no pé, é, ó, mas deu no meio, certinho, que nervoso, pai, imagina se São Paulo, nossa, aqui, tá, vai, fala deles, Ah, tá maluco quem não gosta de futebol, olha isso, olha essa disputa, é tudo quando fica, tipo, 12, 11, lembra de São Paulo e Fortaleza? Foi 14 a 13, mano, você tá maluco, eu nunca tinha visto isso, deu uma fundada, olha o Cássio, que alto, do nada, ele tá mais alto, ai, meu Deus, não faz isso, que isso, olha, ele foi que nem o gol do Neymar, que foi esses dias lá no, né, ai, ai, o goleiro foi no lugar certo, se ele não bate tão forte, ele pega, ele deu uma rajada, que foguete foi esse o gol, né, ai, 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 não, que defesa, hein, Ah, foi por pouco, goleirão, quando a gente já está classificado, classificou para as quartas de final da Libertadores, em cima do Boca, gente, fora de casa, gente, que loucura, que loucura, que loucura, loucura, maluquice, maluquice, esse jogo foi louco, esse jogo teve pênalti perdido na Nelquímica Arena, esse jogo teve pênalti perdido na Argentina, mano, o Beneredo, nossa, foi por tua culpa, foi desclassificado para as quartas de final da Libertadores, tá vendo, futebol é previsível, e eu falei no começo do jogo, que eu, sem clubismo nenhum, que eu tinha, tipo assim, se eu fosse para apostar, eu ia apostar no Boca, e eu ia perder, por isso que eu não aposto, entendeu, tá explicado, que loucura, não imaginava, não esperava, eu achava que assim, o Boca ia levar esse jogo, não ia nem para os pênaltis, e aí o Corinthians foi e mostrou aqui, pô, classificou, ó, os fogos na rua, nossa, que doideira, gente, ó, e eu não dava nada para o Corinthians, tá, nessa temporada, nem no Brasileiro, nem na Libertadores, tá, e nem na Copa do Brasil, no Paulista a gente elimina, o São Paulo eliminou eles, tá, enfim, o São Paulo também não ganhou, o Paulista, mas o Corinthians tá surpreendendo, porque de pouquinho em pouquinho tá chegando, tá, e se deixar chegar, gente, ó, não é porque o time não tá tudo isso, mas tá chegando, enfim, classificou aí em cima do Boca Júnior, loucura, deixa aqui a opinião de vocês sobre esse jogo, pô, pena que você não pode errar, e você errar os dois, Benedetto, não foi o dia dele hoje, e, ó, o Caledri faria, tá, só, não ia falar nadar, não, mas é isso, o Corinthians classificado, a Atlético Mineiro classificado, aí agora vai ver, né, os outros times, então já me acompanha lá no meu TikTok, no meu Instagram, que é assim que sair os outros classificados, vou postar lá, g.elena, Corinthians aí classificado, e quinta-feira tem São Paulo, tá, então já fica ligado aí no canal, vou trazer o react pra vocês, que o primeiro jogo lá no Chile foi loucura, né, a gente tomou três cartões vermelhos, enfim, link na descrição pra você acompanhar aquele vídeo, aquele jogo foi louco, e agora, jogo bom, jogo quente, e tem vídeo no canal dos quatro jogos que teve contra o Boca, Corinthians e Boca trouxe o react, tá, então é isso, futebol é imprevisível, futebol é doidão, bom, então, beijos, fui, e já fica ligado aí pro próximo jogo, o Corinthians classificou, hein, pra calar nossa boca, hein, é isso, fui, Cássio, meu Deus, mas o goleiro também do Boca foi muito, muito, muito bem, fui.